Música Eu sou oriundo de uma família aqui do interior do Pará, de Abaitetuba. Os fatos mais marcantes de minha infância se passaram lá. Era tomar banho nos rios Igarapés, roubar a canoa dos ribeirinhos para passear nos furos, jogar bola no campo de várzea e também pegar açaí, cupuaçu, bacuri, no quintal dos vizinhos, cujos frutos sempre foram muito mais saborosos do que aqueles do meu quintal. Tudo isso vai mudar durante a minha adolescência com a chegada de um grande projeto de desenvolvimento no vizinho município de Barcarena. Era uma fábrica que ia transformar a bauxita em alumina. Era um projeto tão grandioso, gente, mas tão grandioso, que precisaram fazer uma hidrelétrica no meio do Tocantins para poder suportar o projeto. Não ouvi uma voz contrária a isso. Afinal de contas, era o progresso chegando na nossa região e nós estávamos em plena ditadura militar e ninguém era maluco de abrir a boca contra isso. Eu jamais imaginaria que isso tudo ia influenciar tão decisivamente a minha vida profissional. Acabei fazendo direito e me tornando procurador da república porque eu achava que ali era o local mais eficaz de fazer a defesa da floresta e de seu povo, já que isso é missão do Ministério Público Federal. E entrei de cabeça nessa missão. Em 1997, comecei a trabalhar na região de Santarém. Naquela época, o Pará não tinha nenhuma reserva extrativista, por mais incrível que isso pareça. Todos os outros estados da Amazônia tinham, o Pará não tinha. Começamos a luta, e que luta, e que luta, para fazer a primeira, a reserva extrativista Tapajós-Arapiúns. E conseguimos. Para encurtar a história, eu e meus colegas de trabalho, as comunidades reunidas, depois de 15 anos desse trabalho todo, podemos dizer que o Pará é o estado com o maior número de reservas extrativistas do Brasil. Eu tenho uma especial admiração, é claro, por todos esses povos da floresta, mas há um deles que precisou ficar invisível para poder sobreviver. Os quilombolas. Tiveram que ser invisíveis, senão não estavam vivos. E os quilombolas, eu aprendi demais com eles, principalmente aqueles da região do oeste do Pará, onde visitei lugares que nunca tinham sido visitados por nenhum agente público. Onde vinha o pessoal trabalhar e retirar da floresta aquilo somente que precisa para viver e bem viver. Sabe aquele conceito de bem viver? Hoje, tanto em moda, e os quilombolas, olha, já usavam isso há muito tempo atrás. Quando eu voltava dessas viagens, eu não voltava o mesmo. E tinha-se normalmente que processar um madeireiro, um fazendeiro, uma empresa mineradora. E não conseguia voltar o mesmo, principalmente quando eu vinha das terras indígenas. Os indígenas quebraram um monte, ou quase todos os tabus e preconceitos que eu tinha. Só na convivência com eles, isso foi quebrado. Eu lembro muito bem, eu lembro muito bem dos Araueté, deitado no chão da aldeia, contando as estrelas do céu e dizendo que eram antepassados seus e que estavam ali para lhe proteger. E aquilo renovava a força deles todos os dias. Eu lembro dos mundorocuas compartilhando com a aldeia toda, com a aldeia toda, a criação dos filhos. Eu lembro dos Araras, do pajé curandeiro, o Arara, que reverenciava o seu pajé, o povo reverenciava o seu pajé, como um enviado de Deus. Como são todos aqueles que cuidam dos outros. Lembro dos Zoé, dos Zoéais, os Zoéais são demais. Mas eu lembro deles muito porque eles não conseguiam entender o sentido de propriedade, porque como é que pode ser de uma pessoa só algo que tem que ser usufruído por todos? Só para um parêntese aqui sobre o Zoé, me lembro que o único que falava um pouquinho de português na aldeia era o Curu. Eu estava sentado ao lado do Curu, porque o avião não pôde pousar, ainda bem, por causa do mau tempo, eu tive que ficar mais tempo lá do que aquilo que tinha sido programado. E sentado do lado dele, numa pedra onde passava um ingarapé embaixo, ele perguntou assim para mim, para saber como que a gente quebra os preconceitos na convivência. A sociedade Zoé, ela é poligâmica, dos dois lados. Um homem pode ter várias mulheres e uma mulher pode ter vários homens. e ele sentou do meu lado e perguntou assim, Felício, quantas mulheres tu tens? Aí eu disse, uma só. Ele disse, ah, então a tua roça deve ser pequena, né? Aí eu disse, é, deve ser. Fiquei uns dias pensando nisso até, confesso. Mas há dentro desses povos da floresta alguém que a gente precisa não esquecer. E são os migrantes que vieram para cá, para a Amazônia, atraídos por algum grande projeto governamental, e isso começou principalmente na década de 70. Eu lembro que em 2000, na região da Transamazônica, houve um desses movimentos extremamente grandes de levas de migrantes, principalmente do Nordeste do Brasil, atraído por dois empreendimentos que naquela época tinham sido anunciados de maneira irresponsável. irresponsável porque nem projeto tinha, nem dinheiro para aquilo. Era o asfaltamento da Transamazônica, que não tem até hoje, e a hidrelétrica de Belo Monte. As pessoas que chegavam, chegaram e ficaram basicamente em Anapu, que era a cidadezinha esquecida da Transamazônica. E eles ficaram lá, acampados na praça, mulheres, crianças, e se deram conta que não tinha projeto nenhum, e se deram conta também que a única pessoa que podia ajudá-los era uma mulher que morava numa casinha, verde água, do lado da igreja da cidade. Essa mulher, a irmã Dorothy, tinha na cabeça que havia possibilidade de formar um projeto onde conciliasse desenvolvimento econômico com preservação da natureza. E a única área disponível ali era uma área pública do Inca que ficava a 50 quilômetros no travessão da Transamazônica. Só quem foi lá, gente, pode imaginar o que é 50 quilômetros no travessão da Transamazônica. Só quem já viu isso tem ideia do que é essa coisa. E muitos aceitaram. Muitos aceitaram esse desafio. Foram pra lá e foram... Com o pessoal que conhecia a terra, ela levava também sementes de cacau, consorciada com várias outras espécies. A floresta exuberante ficou mais fértil ainda. Pra resumir a história, em 2009, esse projeto que teve o nome sugestivo de Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança, esse projeto ajudou a Transamazônica a se tornar a primeira produtora de cacau do Brasil. Era muito mais do que a gente sonhava. Eu digo a gente porque nos últimos cinco anos da vida dela, ela esteve presente quase que semanalmente comigo. Nos últimos cinco anos. ela teve esse sonho, construiu o sonho, mas o preço dele foi alto demais. Fazendeiros, grileiros, madeireiros, não poderiam deixar que essa ideia se espalhasse. juraram a irmã Dorothy de morte e executaram o ato. Eu perdi a irmã Dorothy, mas o ideal não morreu. Não muito longe dali, não muito longe dali, havia uma cidade chamada Nova Ipichuna. Um casal distrativista, gente, insistia em dizer que a floresta em pé vale mais do que a floresta no chão, derrubada, morta. Esse casal distrativista era extremamente carismático, o Zé Cláudio e a Maria. Ninguém, ninguém conseguiria ficar passivo diante deles. Uma vez eles entraram, ele, o Zé Cláudio, entrou no meu escritório com uma cesta de produtos que ele fazia da castanha do Pará. Eram cremes e óleos de rejuvenescimento. Eu sei que as mulheres que estão aqui não sabem o que é isso, porque, é claro, não precisam. Mas isso é muito usado, isso é muito usado no exterior, principalmente na Europa. E ele chegou com aquela cesta e falou assim pra mim, Felício, eu peguei isso aqui e fui até um assentado próximo da minha casa que tinha vendido uma árvore de castanha do Pará pra um madeireiro. E disse pra ele, olha, isso, o lucro que tu tiveste com essa árvore é o mesmo que eu vou ter com essa cesta que eu fiz de uma árvore só. Só que na próxima florada da castanha do Pará eu vou ter esse mesmo lucro e tu não vais ter mais. Nada. Que ideia perigosa. Já pensou se isso se espalha? Já pensou se isso se espalha na Amazônia toda? que índice de desenvolvimento nós teríamos? Já pensou? Mas isso não podia ir à frente. O pessoal do outro lado, de uma maneira extremamente covarde, covarde mesmo, fez uma emboscada e matou a Maria e o Zé Cláudio em maio de 2011. em maio de 2011. Essas histórias, gente, são só para mostrar para nós todos que o que está aqui em jogo na Amazônia, na verdade, no meu sentir, é o choque entre dois modelos diferentes de desenvolvimento. o que está em jogo aqui é o modelo de desenvolvimento predatório versus o modelo de desenvolvimento socioambiental, que nós temos o dever de suportar, de apoiar, de promover. Eu não tenho receita de bolo, não, mas um dado é muito importante para saber como deveríamos fazer com que o projeto socioambiental fosse implantado. Um quarto de todos os medicamentos do mundo vem de origem florestal. E vocês sabem que apenas 5% da nossa flora foi estudado o seu potencial farmacológico. Olha que potência o Brasil poderia ser no campo biotecnológico, quanta distribuição de renda se poderia ter nessa floresta se a gente tivesse estudado só mais 10, 20, 30% do potencial farmacológico da nossa floresta. Mas não. insistimos no modelo antigo, no modelo velho. Agora uma conversa aqui só entre a gente. Se cada um de vocês achar que tem alguma coisa para fazer, eu acho que tem, de verdade. E eu acho que o que a gente tem para fazer, o que tem que ser mostrado agora, vem da experiência pessoal ou da experiência profissional de cada um de nós. e qualquer um é bem-vindo nisso. E o primeiro passo, eu acho que é o único que existe, é conviver com as pessoas com as quais nós vamos promover, nós vamos auxiliar, nós vamos defender. Só conviver. Quer ver um exemplo disso? Uma musicista. Aí vocês vão dizer, pô, mas peraí, uma musicista nessa história toda? É. Uma talentosíssima cantora e compositora aqui de Belém do Pará, chamada Iva Roth, foi fazer um show lá em Anapu e ficou lá uns dias com os assentados da irmã Dorothy. Sabe o que ela, sabe o que ela voltou na cabeça? Com a ideia de fazer um CD com a música daquelas pessoas que estavam lá cantadas por elas. Vocês não imaginam a união que se formou em torno daquela sociedade que estava nascendo, daquela comunidade, esse projeto. O quanto isso ajudou a essas pessoas se tornarem mais fortes contra as ameaças de madeireiros que existem até hoje na região? Qualquer um de nós pode fazer? Irmã Dorothy era famosa também pelas cartas que fazia ao exterior aos seus amigos. Numa delas ela diz mais ou menos assim, a gente não precisa ficar perdendo tempo discutindo o que fazer no trabalho com os pobres. Basta que convivamos com eles e nós vamos saber o que fazer. Talvez se tiver receita seja exatamente essa. Mas seja lá o que cada um de nós tenha a fazer, gente, eu só peço uma coisa. Que sejamos rápidos. Nós perdemos a Dorothy, o Zé, a Maria, o Dema, o Brasília, o Piauí e há uma lista há uma lista dos ameaçados de morte que ainda é maior ainda e que está sendo executada paulatinamente. Então seja lá o que a gente teria para fazer que a gente seja rápido. Quando eu lembro dessas mortes me dá uma profunda sensação de derrota e de fracasso. Derrota e fracasso. Mas aí eu lembro de um dos maiores brasileiros de todos os tempos. O antropólogo Darcy Ribeiro. E com base numa paráfrase dele, fazendo uma paráfrase dele, eu encerro esta fala. Fracassei em quase tudo o que fiz. Tentei salvar os rios amazônicos e Belo Monte mostra que eu fracassei. Tentei salvar a floresta e o índice de desmatamento mostra que eu não consegui. Tentei salvar os povos da floresta e essas mortes todas mostram que eu fracassei. Mas meus fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar daqueles que me venceram. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos